Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério, dando continuidade aos estudos do concurso público Prefeitura de Ademo, cargo de professor. Vamos continuar lendo o caderno do PNAIC. A gente vai ler aqui a educação do campo e os ciclos de alfabetização, diversidades, experiências e modos de organização. É a quarta leitura do caderno 1 do PNAIC. São sete cadernos, mais força aí que a gente vai conseguir. Vamos lá. Educação do campo e os ciclos de alfabetização, diversidades, experiências e modos de organização curricular. Nos últimos anos, a partir dos movimentos dos trabalhadores do campo, de pesquisadores e de professores, a educação do campo tem galgado espaços na agenda política nacional. Atrelada à ideia de alternativas educacionais que priorizem o atendimento das necessidades da população do campo, a valorização da identidade do trabalhador rural e busca por um projeto democrático. A educação do campo se contrapõe a um modelo que inferioriza o camponês e as políticas educacionais que se voltem para a formação de mão de obra para o trabalho. Todavia, ainda são muitos os desafios que a escola do campo enfrenta para pensar sobre modos de organização curricular que, de fato, contemplem as especificidades das comunidades do campo na dimensão da garantia de direito de aprendizagem. Diante disso, buscaremos refletir sobre os desafios e possibilidades do ciclo de alfabetização para as escolas do campo, dialogando com alguns princípios gerais das diretrizes operacionais básicas para as escolas do campo, refletindo acerca de alguns limites e perspectivas da organização curricular das escolas multisseriadas. Discutiremos também sobre a importância de se pensar o currículo do ciclo de alfabetização nas escolas do campo como um leque de possibilidades que dinamizam e flexibilizam a busca pelos direitos de aprendizagem das crianças. Os modos de organização escolar das escolas do campo nas orientações legais. Limites e possibilidades. O debate sobre os modos de organização escolar para a educação do campo não pode estar dissociado da luta pela identidade companheza e por um projeto contra-hegemônico, por meio do qual os sujeitos buscam práticas favoráveis às propostas político-pedagógicas à educação do campo. Ao discutir acerca das identidades que estão sendo construídas pelos indivíduos que assumem essa luta, Caldarte alerta-nos que a escola no campo representa não só o direito de as pessoas terem acesso a uma educação no lugar onde moram, mas também a necessidade de construção de um projeto educativo que considere a participação das pessoas, sua cultura e necessidades. Compreendendo que os currículos são permeados por significações sociais e conhecimento, nos perguntamos quais aprendizagens e experiências podem ser ofertadas na educação do campo que não só contemplem as especificidades de espaços temporais, mas também possibilitem a garantia de direitos e acesso aos bens simbólicos da sociedade. E como organizá-las relacionando-as aos interesses e desenvolvimento dos estudantes? As especificidades da educação e dos sujeitos do campo estão incluídas não só no debate geral sobre educação, mas também no âmbito das políticas públicas. A própria legislação educacional, vigente tal como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394.96 e as Diretrizes Operacionais Diretrizes para a Educação Básica das Escolas do Campo, parecer 36.001 e Resolução 01.2002 do Conselho Nacional de Educação, representam alternativas à busca de direitos que historicamente tinham sido renegados. A LDB, em seu artigo 28, já aponta direcionamentos para a educação do campo, destacando a necessidade de os sistemas de ensino realizarem as devidas adequações às peculiaridades da vida rural e de cada região em relação aos conteúdos curriculares, metodologias e organização escolar. A menção à oferta da educação básica para a população rural na referida lei, retratada a necessidade de implementar uma educação que resgate as identidades do sujeito do campo, bem como o olhar diferenciado para a escolha de conteúdos e metodologias que dialoguem com as vivências políticas e experiências culturais que valorizem as singularidades do campo. Considerando as dificuldades que os estudantes das áreas rurais possuem para permanecerem na escola nas diversas modalidades de ensino, um dos limites de prescrição sobre a oferta da educação básica para a população rural na referida lei remete à ausência de orientações sobre a necessidade de garantir a continuidade aos estudos, bem como a ausência de políticas públicas que impulsionem o acesso à educação básica. Não podemos esquecer que os sujeitos imersos em diversas comunidades já possuem muitos saberes acerca do funcionamento da sociedade e interagem em vários eventos que demandam atuação política e engajamento social. Nesse sentido, as políticas públicas devem pensar em leis que garantam não só o acesso e permanência, mas principalmente uma formação pautada na própria emancipação dos sujeitos do campo. Historicamente, as políticas educacionais brasileiras para o meio rural. Além de não reconhecer o povo do campo como sujeito da política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos. Nesse sentido, documentos oficiais refletem significados ideológicos de poderes de cultura e influenciam, de forma direta ou indireta, a preparação, a efetivação e a avaliação dos currículos, programas e planos institucionais e, ao mesmo tempo, direcionam a seleção de metodologias, saberes e habilidades necessárias para a educação no campo. Segundo Moreira, o currículo sugere representações codificadas de forma complexa nos documentos a partir de interesses, disputas e alianças e decodificadas nas escolas também de modo complexo pelos indivíduos nelas presentes. É, portanto, no âmbito dos movimentos e embates que a educação do campo procura espaços articulados entre o Estado e a sociedade civil organizada, apresentando avanços no processo de reconhecimento dos direitos dos povos do campo à educação, como também impulsionando as buscas por práticas pedagógicas alternativas que contribuam a partir das práticas já existentes para a formação de sujeitos do campo. Assim, as diretrizes curriculares nacionais previstas na LDB, artigo 26º, também estabelecem orientações para a educação brasileira em suas várias modalidades. Dessa forma, os planejamentos curriculares e, consequentemente, os modos de organização escolar nas escolas do campo podem dialogar com as DCNs, no que concerne aos princípios e fundamentos epistemológicos que visem ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No entanto, cabe ressaltar que a discussão sobre a universalização do ensino para a educação no campo, tal como discutimos acima, não está dissociada da necessidade de superação das perspectivas de adaptação aos modelos urbanos e adequação para a formação de mão de obra para o trabalho. Nas diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, visualizamos orientações que postulam a necessidade de construção de uma memória coletiva da luta e do resgate da identidade do campo na tentativa de romper com a concepção de escola marginalizada que reforça a relação unilateral campo-cidade. Essas diretrizes representam um grande marco para a educação do campo, na medida em que incorporam reivindicações dos movimentos sociais vinculados aos povos do campo, fortalecem a ideia de como um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. A tentativa de superar a dicotomia entre campo-cidade e de reverter a ideia de que as áreas rurais são atrasadas, que atribuem visões discriminatórias e estigmatizadas para a população do campo, também é contemplada nas referências para uma política nacional de educação do campo. Nela se considera a existência de tempos e modos diferentes de ser, viver e produzir, contrariando a pretensa superioridade do urbano sobre o rural e admitindo variados modelos de organização da educação e da escola. As várias realidades das escolas, dos assentamentos, acabamentos, comunidades de quilombolas, seringais, dentre outros, já sinalizam formas de organização curricular mais próximas das realidades das escolas rurais, que organizam o tempo e o espaço escolar, se distanciando das ideologias e dos modos urbanos de educação e de escola. Sendo assim, os currículos e modos de organização pedagógica devem articular princípios que se voltem a um projeto de emancipação social e política que fortaleça a cultura e os valores das comunidades campesinas. Dessa forma, compreendemos que a ideia de educação, campo, é construída num espaço de lutas e forças que se entrecruzam na sociedade. Não podemos deixar de destacar que a possibilidade de acesso aos conhecimentos sistematizados construídos pela humanidade também faz parte das lutas por melhorias na educação e na vida no campo. Com isso, muitas escolas buscam ações para recriar as práticas pedagógicas nos mais diversos espaços formativos que se comprometem com as mudanças de paradigmas e com a necessidade de uma reflexão político-pedagógica da educação do campo. Uma educação que não só valorize a luta pela ampliação de direitos, a educação e a escolarização, mas principalmente que fortaleça o engajamento político e prol de uma escola em que, além de se situar no campo, também seja do campo. A preocupação em situar aspectos normativos e legais tem a intenção de problematizar os avanços e limites da construção da educação básica do campo, bem como refletir acerca dos desafios para a implementação de políticas educacionais na construção curricular do ciclo de alfabetização nas escolas do campo, aspectos que trataremos do tópico seguinte. As escolas multisseriadas do campo, heteronogeneidade e desafios da construção curricular no ciclo de alfabetização. Do conjunto de escolas no campo existentes em nosso país, 47.711 possuem turmas multisseriadas, nas quais crianças de diferentes idades, nas quais crianças de diferentes anos ou ciclos escolares, compõem a mesma classe. De modo geral, essas escolas situam-se em locais de menor densidade populacional, onde o quantitativo de crianças não possibilita formar uma turma para cada ano escolar e atendem na mesma classe, meninos e meninas com idades diferentes, que em muitos casos variam, desde educação infantil, crianças de 3, 4 ou 5 anos, até o final do primeiro ciclo ou início do segundo, crianças com 8, 9 ou 10 anos. A variedade de idades e, consequentemente, de interesse das crianças nessas turmas é uma realidade que os professores têm de levar em conta diariamente ao planejar e executar em suas atividades. Como mobilizar a vontade de aprender do conjunto das crianças? Como engajá-las de forma significativa nas propostas escolares? Não há respostas simples ou prontas para tais questões. Favorecer situações de aprendizagem que interesse a grupos geracionais distintos é um desafio cotidiano dos professores de turmas multisseriadas. Nesse sentido, uma boa estratégia tem sido relatada de forma recorrente em diferentes pesquisas, seminários e encontros de formação. É a de envolver toda a turma num mesmo projeto, o qual se desdobra numa série de atividades coletivas e diferenciadas de acordo com as aprendizagens e interesse do grupo. Nesses projetos e sequências didáticas, as atividades coletivas favorecem a integração e a troca de conhecimentos entre as crianças e podem ser realizadas através de brincadeiras, contação de histórias, dentre outras possibilidades. Já as atividades diferenciadas cumprem o objetivo de ampliar a aprendizagem dos educandos com questões desafiadoras para cada subgrupo da turma, nos quais variados componentes curriculares podem ser trabalhados de forma integrada no decorrer dessas atividades. Quanto à heterogeneidade de anos e ciclos escolares, que constitui uma especificidade das turmas multisseriadas, ressaltamos em primeiro lugar que os desafios de integrar os objetivos de trabalho de cada ciclo de aprendizagem são enormes e não devem ficar a cargo de cada professor isoladamente. Isso implica a necessidade de as redes de ensino promoverem junto aos professores e as comunidades espaços de ampla discussão visando a elaboração de currículos específicos para as escolas no campo. O que ocorre na maior parte dos princípios é que os currículos das escolas da cidade são mecanicamente transpostos para as escolas no campo, desconsiderando-se muitas vezes as necessidades e interesses das populações campesinas. Além disso, tal procedimento gera, muitas vezes, angústia e enorme sobrecarga de trabalho para os professores das turmas multisseriadas por terem que elaborar 4, 5 ou mais planejamentos para cada série ou ano escolar. No caso de propostas mais articuladoras, diferentes saberes e conhecimentos, é possível pensar no grupo classe sem a fragmentação que implica o sistema seriado. Ou seja, ao invés do professor enxergar a sua classe como se ela fosse 4 ou 5 turmas em uma, de acordo com a definição formal das matrículas para cada série, o docente experiente geralmente visualiza que possui um grupo único, com diferenças quanto ao nível de conhecimento, por exemplo. Isso geralmente facilita a integração do planejamento e dos objetivos pedagógicos e a organização didática das aulas. Nesse sentido é que Eing e Barros defendem que o paradigma da seriação seja transgredido nas escolas multi-idade do campo. Para isso, destacamos que a definição clara de direitos de aprendizagem ao longo do ciclo de alfabetização pode contribuir para a progressão do ensino nas turmas multisseriadas. Tais direitos propostos pelo PNAIC em 2013 para o ano em relação a cada componente curricular podem constituir-se como uma referência para o estabelecimento de objetivos ao longo do ciclo, o que, no entanto, não significa a rigidez de metas dadas nos diferentes tempos, ritmos de aprendizagem e contextos vivenciados pelas crianças. Outro importante aspecto a ser levado em conta na elaboração dos currículos para as escolas multisseriadas é a heterogeneidade de culturas e saberes dos povos do campo existente em nosso país, conforme já pontuamos. Escolas situadas no sertão ou em comunidades ribeirinhas, quilombolas ou de diferentes povos indígenas devem ter assegurado direito aos processos, à forma de organização e aos objetivos escolares com os quais se identifiquem. A falta de definição clara de tais direitos contribui para naturalizar o fato de que as crianças das classes populares têm chegado ao final do ciclo de alfabetização ou até mais adiante, sem se alfabetizarem. Em se tratando do aprendizado da língua escrita, a heterogeneidade de níveis de leitura e escrita das crianças é comum em grande parte das turmas dos anos iniciais do ciclo, em turmas nas escolas das cidades. Pesquisas recentes têm evidenciado a dificuldade de professores e redes de ensino em tratar dessas diferenças e garantir estratégias de acompanhamento e melhoria da aprendizagem em escolas de grandes centros urbanos. Nas turmas multisseriadas no campo, professores experientes em encontros de formação relatam que costumam agrupar seus alunos e planejar as atividades em função dos diferentes níveis de aprendizagem do sistema alfabético de escrita em que eles se encontram, não seguindo estritamente os anos escolares, ou seja, uma criança que esteja formalmente matriculada no primeiro ano do ciclo de alfabetização, mas que já escreve e lê com autonomia. Pode realizar tarefas juntamente com outras que também já dominam esse conhecimento. Da mesma forma, uma criança que chegou ao segundo ano do ciclo sem compreender como o sistema de escrita alfabética funciona para ser agrupada. Poderá ser agrupada em algumas atividades com outras mais novas que ela ou que estejam em processo de apropriação da escrita. Destacamos que, embora esta forma de agrupamento seja indicada como facilitadora da organização didática da turma por diversos professores, o agrupamento de crianças e níveis de aprendizagem distintos também pode ajudar a promover trocas de conhecimentos importantes entre as crianças. Pensar os agrupamentos em termos de processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, levar em conta a integração de diferentes conhecimentos e saberes na escola é o que tem apontado alguns professores e pesquisas em turmas multisseriadas. Nesses casos, pesquisas têm destacado a heterogeneidade de idades e níveis de conhecimento como elemento de potencial pedagógico dessas classes, ao propiciarem relações e interações autônomas e cooperativas entre as crianças. Pinho e Silva, investigando escolas multisseriadas no interior da Bahia e de Santa Catarina, respectivamente, também chegaram a conclusões semelhantes, enfocando a heterogeneidade como fator de enriquecimento para os sujeitos aprendentes. Dentre as dificuldades enfrentadas pelas escolas multisseriadas, Ferri sintetizou basicamente aquelas relacionadas à formação docente, a relação com o conhecimento e conteúdos a serem ensinados e ao obstáculo decorrente da tentativa de transposição do modelo seriado às turmas multisseriadas. Interessante observar que esses dois últimos aspectos dizem respeito à construção curricular das escolas do campo, que está também relacionada ao primeiro, formação docente. A ausência de propostas curriculares específicas e de conhecimento pedagógico efetivo por parte de muitas secretarias municipais, as precárias condições estruturais das escolas, o acúmulo de função sem a devida remuneração em muitos casos. É o professor que faz a merenda, a limpeza e a matrícula, por exemplo. É a falta de estabilidade na profissão. A maioria dos professores não são concursados, ficando à mercê da política local, são problemas a serem enfrentados concomitantemente à defesa da permanência das escolas nas áreas rurais. Pesquisadores da área afirmam que tais escolas são muitas vezes a única forma de acesso à escolarização formal das populações do campo, o que evidencia sua importância social e educacional. A despeito disso, em todo o país, apenas na última década, mais de 24 mil escolas do campo foram fechadas e as crianças têm de ser transportadas muitas vezes para as sedes das cidades, áreas urbanas do município, para poder estudar. Esse processo de deslocamento das crianças para as escolas, que ficam longe de suas comunidades, têm ocasionado uma série de dificuldades para elas e suas famílias. Dentre essas, estão as dificuldades dos pais de acompanhar a vida escolar dos filhos, o preconceito vivenciado pelas crianças das áreas rurais nas cidades e as precárias condições da maior parte das estradas e dos meios de transporte disponíveis. Em muitos casos, tem ocorrido a migração das famílias das zonas rurais para as cidades, visando assegurar o direito de seus filhos a estudar, e que contribui para a política do agronegócio de esvaziamento do campo. Como afirmamos, desde os cadernos PNAG 2013, os currículos para a educação do campo, embora na maior parte dos casos não existam, formalmente têm sido criados diariamente por professores que residem e lutam pela ampliação e valorização dos conhecimentos das crianças e população do campo. No tópico seguinte, discutiremos um relato de um projeto que pode contribuir para a nossa reflexão acerca das possibilidades de um trabalho interdisciplinar e problematizador. A necessidade de articulação entre as áreas do conhecimento e princípios para a elaboração de currículos para a educação do campo. O que ensinar e como ensinar na escola e no campo? Como elaborar currículos pensados nas mais diversas formas de organização das turmas escolares, das turmas dessas escolas? Tais questionamentos não devem fazer parte tão somente da ação docente, mas também das discussões coletivas das escolas e das orientações das secretarias municipais e estaduais para se pensar nos modos de organização temporal e espacial da aprendizagem e na para-vida dos estudantes das escolas do campo. Reconhecendo que os documentos oficiais selecionam ou organizam saberes e habilidades necessários para a vida na sociedade. Quais conhecimentos são considerados válidos na sociedade contemporânea? Quais conhecimentos são relevantes para uma postura crítico e investigativa diante das realidades e dos conhecimentos das crianças do campo? A organização curricular tal como orientam as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo no artigo 4º e 5º indica-nos alguns pressupostos que nos ajudam a pensar sobre o currículo, tais como abordar temas relacionados ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento do campo, adotar abordagens metodológicas que estejam atreladas às realidades, identidades e experiências dos homens, mulheres e crianças do campo. Dessa forma, é nas decisões coletivas, nas atividades realizadas em sala, organização pedagógica do professor, nas necessidades dos estudantes e na realidade da comunidade, que o próprio currículo efetivamente se constrói e se manifesta. Como vimos no ano de 2013, a formação do PNAIC possibilitou um diálogo sobre os direitos de aprendizagem que são considerados relevantes para o ciclo de alfabetização. Longe de tentar fazer qualquer prescrição, os cadernos incintaram algumas discussões acerca de que defendem como direitos de aprendizagem que são considerados importantes para a inserção dos sujeitos nas mais variadas práticas sociais, tais direitos de aprendizagem e as experiências vinculadas às populações do campo. Seus anseios, peculiaridades e identidades podem ser um bom ponto de partida para favorecer o reconhecimento cultural, a reflexão sobre os problemas sociais da comunidade e o engajamento político das crianças. Janaína Ferreira, de Aquino, vivenciou junto às docentes que lecionam as escolas do campo no município de Gurinhé, Paraíba, o projeto Nossa Terra Não é Lixeira, com turmas do primeiro ao quinto ano. O objetivo do projeto era trabalhar a leitura e a escrita nas salas multisseriadas numa perspectiva interdisciplinar, explorando problemáticas existentes na sociedade. Ao destacar a escolha da temática, a docente apontou que a ideia de trabalhar a temática surgiu da necessidade de verificar como ocorre a coleta, o armazenamento e o descarte do lixo na zona rural da cidade, pois, conforme constatamos, não existia um sistema de coleta na zona rural em que o lixo domiciliar fosse descartado ou queimado. A partir do levantamento dessas informações, elaboramos ações educativas de estudo, conscientização e discussão com a comunidade escolar sobre as medidas cabíveis para a melhoria e conservação do nosso ambiente. A partir do depoimento de Janaína Aquino, verificamos uma preocupação em escolher um tema que fizesse parte de um problema local, descarte do lixo na zona rural, a fim de que as crianças não só percebessem as dificuldades do seu entorno, mas, principalmente, refletissem sobre elas. Outro aspecto relevante a ser destacado na ação docente é potencializar a aprendizagem dos estudantes através dos projetos didáticos. Dentre as diversas maneiras para organizar o trabalho pedagógico, o referido projeto não só potencializa a construção de conhecimentos significativos por parte das crianças, mas também representa uma possibilidade de as mesmas mobilizarem suas aprendizagens a partir de análises, problematização de situações concretas. Acreditamos que pensar sobre os modos de organizar a prática pedagógica faz parte da postura político-metodológica do docente que, ao identificar um problema local, tem a oportunidade não só de aprofundar os conhecimentos, mas também de problematizados mediante uma reflexão investigativa. Ainda sobre a experiência relatada, observamos que os eixos da leitura e da escrita não deixaram de ser complementados no projeto. Consideramos que tais eixos do ensino são direitos importantes a serem garantidos às crianças. A esse respeito, vejamos o que afirma o docente. Ao planejarmos as atividades didáticas, priorizamos conteúdos relacionados à apropriação do CEA, a gêneros textuais, ortografia, saneamento básico, meio ambiente, poluição, queimadas, tipos de lixo, reciclagem, entre outros. Partindo desses conteúdos, iniciamos o projeto resgatando o conhecimento prévio dos alunos, realizando um diálogo da realidade quanto à temática proposta. Realizamos a leitura, discussão e análise de textos retirados de jornais, revistas, livros didáticos e paradidáticos que abordem o tema para o desenvolvimento de produções textuais, que possibilitaram aos discentes a exposição dos seus pontos de vista sobre o problema, propondo ações que poderiam ser realizadas para combater as deficiências apresentadas. As atividades de leitura e escrita foram realizadas a partir da análise da situação, problema e das ações de intervenções concretas na realidade. Tal valorização traz em potencial a exploração da situação local, fortalecendo o diálogo entre o âmbito escolar e o espaço extraescolar, segundo a docente. Sentimos a necessidade de verificar de perto a situação questionada, e propomos aos alunos uma aula de campo no entorno da escola. Com observação, percebemos que a queimada do lixo e seu descarte incorreto, degradam o solo, poluem a água e podem causar inúmeras doenças. Solicitamos aos alunos que realizem produções textuais sobre a impressão que eles tiverem a analisar a sua realidade. Novamente, discutimos estratégias de combate às deficiências encontradas. É importante salientar que desenvolvemos outras atividades partindo do resgate do conhecimento pragmático dos alunos, nas quais realizamos exploração de músicas, poemas e literatura infantil, utilizando como recurso a televisão, confecção de cartazes, painéis e folders educativos que foram distribuídos na comunidade escolar. A produção deu um livro de receitas, utilizando restos de frutas e secas e cascas de alimentos para o preparo de sobremesas e salgados. A arrecadação de lixo eletrônico para o descarte adequado do material. Palestras educativas com a equipe pedagógica, com a participação de toda a comunidade escolar. A produção deu uma apresentação audiovisual, na qual os alunos expuseram os problemas investigados para a comunidade. e a realização deu uma culminância, apresentando para a comunidade todas as atividades desenvolvidas no decorrer da proposta e da importância de se abordar o tema na escola. Verificamos que os alunos, e na sua casa, propuseram alternativas para solucionar os problemas relacionados à coleta de lixo, partindo dos conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto. Atividades como a cima descrita potencializam a análise das condições de vida dos estudantes e instigam uma maior participação das crianças no processo educativo, além de aprofundarem a compreensão sobre a temática. Nesse sentido, o trabalho com projetos e sequências didáticas traz seu bojo à oportunidade de articular saberes de diversas áreas de conhecimento, rompendo com a ideia de que o conhecimento é linear e de que a aprendizagem é um processo mecânico. Para a educação do campo, representa a possibilidade de tecer relações de ações concretas sobre os conhecimentos, experiências escolares e ex-escolares, e consequentemente potencializar as trocas de saberes entre turmas que têm níveis de aprendizagem em anos de escolarização diferenciados. Ao tratar da construção de um projeto educativo, Caldarte destaca o campo como o lugar onde não apenas se reproduz, mas também se produz pedagogia reflexão, que desenha traços do que pode se construir com o projeto de educação ou de formação do sujeito do campo. Dessa forma, não podemos pensar em currículos para a educação do campo sem discutir o respeito à diversidade de propostas pedagógicas, pois as várias realidades impulsionam as escolas a repensarem as estratégias metodológicas mais adequadas a serem e a selecionarem os conhecimentos e habilidades que são relevantes para as comunidades do campo. E aí, termina, vem com as referências, depois continuamos com mais uma parte desse caderno, a gente vai para a educação inclusiva e práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização. Muito obrigado, é só esperar agora a continuidade da leitura do caderno 1 do PNAE, que estou tentando terminar o simulado em breve, vou disponibilizar, tá bom? Até a próxima, valeu!